Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para mais uma gravação do nosso canal de música TV Agora MT e hoje eu estou com essa moça que tem uma voz suave, que veio conquistar um pouquinho da gente também, Paloma Castro. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, eu tô ótima e você? Eu tô ótima também. Paloma, conta pra mim um pouquinho da sua história na música. A minha história com a música se dá desde pequena, porque meus pais eram cantores, então eu cresci nesse meio. Enfim, mesmo quando aos 12 anos eu dei uma parada, me afastei, parei de cantar, todo esse tempo eu nunca me desliguei da música e aos 18 anos, mais ou menos, me veio aquela coisa de eu tenho que fazer isso, é o que eu quero pra minha vida. Então eu comecei a fazer barzinho aqui em Rondonópolis. E o que você mais gosta de tocar? Bem, o que eu mais gosto de tocar, enfim... Ah, eu gosto de fazer uma MPB, gosto de blues também, é um blues, mas escuto de tudo. Aqui na cidade eu faço de tudo, faço sertanejo de MPB, tô entrando nessa semana no samba. Samba é muito bom. Toca um pouquinho pra gente, então, Paloma. Eu tava triste, tristinho Mais ingresso que top moda, uma gal na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um palestão Que um vilão de filme mexicano Tava mais bom que bora de rock Que o palhaço do circo ao estoque Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Oracaju ou do Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que tanto te ama, que tanto te ama Que tanto, tanto te ama, que tanto te ama Conta pra mim um pouquinho das músicas que você gosta de tocar E você disse também que você é um pouco tímida Como foi? E como que é conciliar isso? Essa timidez com tocar em barzinho? Eu já fui muito mais tímida do que eu sou hoje, sabe? Mas assim, o engraçado é que estando em público Eu não fico tão tímida quanto tocando pra poucas pessoas Ou então pra alguém que eu acabo de conhecer como você Mas enfim A timidez é algo que vem Mas de início, é claro, dá um gelo sempre antes de tocar em algum lugar Mas aos poucos eu vou me soltando E aí o que você faz pra quebrar o gelo? Ah, eu começo a tocar e já Chego logo e falo pras pessoas E aí, tudo bem? Tudo mais? E chegando, né? No pessoal Porque aí eu me sinto mais à vontade Eu prefiro, assim, tocar em lugares em que eu fico mais próxima do público Eu tenho aquela interação legal, as pessoas me conhecem E como que foi tocar em barzinho, assim? Quando que você percebeu que você já podia tocar em um barzinho? Então, eu fui na cara e na coragem mesmo, viu? Não foi aquela coisa, ai, nossa Acho que já dá pra eu tocar em um barzinho Eu fui tirando algumas músicas E vi que o repertório já tava Já tava num número de músicas legal E aí eu fui apresentando meus trabalhos pras pessoas Chegando de casa em casa, é assim que acontece E você teve o incentivo da sua família quando você decidiu cantar, tocar? Tive bastante, tive bastante O meu pai, né? Já era músico Me incentivou bastante desde sempre Nossa, desde pequena ele me incentiva Tanto nessa parte quanto em outra parte Também da minha vida É minha grande referência Toca um pouquinho mais pra gente Ten, five years and my life is still Trying to get that great big hill of hope For this donation I realized quickly when I knew at you That the world is never this brotherhood of man For whatever that means And so I cry sometimes And so I cry sometimes when I'm lying in the bed Just to get it all out What's in my head and up? I'm feeling a little bit cooler And so I wake in the morning and I step outside And I take a deep breath when I get real high And I scream for the top of my lungs What's going on? And I said Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah I said, hey, yeah What's going on? And I said, hey, yeah Hey, yeah, yeah I said, hey, yeah What's going on? Olha só Você gosta de ir internacional E qual que é a sua referência? A minha paixão por música internacional Veio de quando eu era criança E com uns nove anos Nove ou dez anos A minha mãe tinha um DVD Aqueles DVDs Oitenta Flashbacks Clips E aí eu escutava aquelas Eu escutava aquelas músicas Michael Jackson Whitney Houston Lá E eu ficava Nossa, que maravilhoso isso Enfim Depois disso Eu comecei a escutar E a pegar as letras E a aprender E foi aí também Que eu me apaixonei pelo inglês Além da música Mas hoje Minha referência Tenho como referência Por exemplo Janice Joplin Emeline House Gosto de Johnny Cash também Antes de tudo Queria te agradecer Por ter aceito o nosso convite Que isso Prazer é meu Muito obrigada por ter aceito Obrigada por ter contemplado a gente Com a sua música E eu queria que você finalizasse Cantando alguma das suas composições Que você disse pra mim Que compõe também Essa aqui Foi Eu compus em homenagem A minha irmã O nome da música é Flor de Janeiro Ela chegou Me trouxe paz De um anjo tinha um sorriso Flor de Janeiro Trazia o sol nos cabelos Nos olhos o infinito Quanto a ternura Quanto o amor despertou Nos corações alheios Me encontrou por mim Me encantou Me encantou O mundo inteiro Flor de Janeiro Tão linda és Tão viva és Em meu peito Flor de Janeiro Tão linda és Tão viva és Em meu peito Flor de Janeiro Flor de Janeiro Tão linda és Tão viva és Em meu peito Flor de Janeiro Tão linda és Tão viva és Em meu coração Tão viva e Tão viva és Em meu peito Tão viva és Tão viva és Tão viva és Tão viva és Neu visitors t'of過 T MONTH Albert Fire T�xin Tão viva és Tão plutôt